Eu passo a bola agora para o responsável do Top of Mind Uberlândia S.A., o engenheiro de histórias Celso Machado. Olá, obrigado Thaisa. Como vocês viram, esta 26ª edição do Top of Mind Uberlândia S.A. deu início às comemorações dos 90 anos da CIUB. Uberlândia tem uma história e a CIUB de 90 anos, junto com o crescimento de Uberlândia, que tem tudo a ver. Então, acho que momentos como esse fazem a diferença e nos ajudam a ser melhores e promover uma Uberlândia cada vez melhor. Para nós é uma grande honra ver um evento desse acontecendo, ver as referências que a gente tem, para servir de orientação para os novos empreendedores, para as novas lideranças, porque isso nos inspira e nos guia a seguir um caminho cada vez, eu diria, mais desafiador. A cada novo exemplo que a gente tem, que conquista uma série de coisas, aumenta o nosso desafio, mas também ilumina um caminho muito melhor. E eu acho que um evento como esse traz muita inspiração e muita visão estratégica do que pode ser construído e do potencial de Uberlândia e região. Não tem jeito de ficar sem isso, sabe por quê? Porque isso é o prêmio do trabalho de todo mundo, da dedicação. E esse Top of Mind, quantos anos? 26º, trabalho do Celso Machado e agora com essa parceria com a CIUB. E a CIUB reconhecendo, às vezes até o próprio associado, né? E os empresários de Uberlândia, porque isso acaba fazendo a roda girar, a economia girar. Porque você sente o prêmio de ação e te impulsiona, entendeu? Então eu acho que isso é muito legal. É um prêmio valiosíssimo, sério, né? Que isso é bom falar. O papel do empresariado no mundo é gerar não apenas emprego, mas empregos que dêem dignidade, que dêem uma valorização ao ser humano. Então, o evento dessa magnitude é muito bom para quem participa, para quem acompanha, para quem recebe nem se fala. E homenagear pessoas que fizeram parte da nossa história, igual o Celso Machado faz, é muito bacana, é muito gratificante. Então, o Celso está de parabéns. É um evento extremamente sério, onde a associação comercial, ela participa de maneira muito presente e só tenho a agradecer e principalmente a valorizar as pessoas que fizeram parte de toda essa grandiosidade de evento. É muito bom nós podermos participar de um evento que você homenageia pessoas que ao longo da sua vida contribuem fortemente para gerar emprego e renda. E a associação comercial defende essa classe. É a classe empresarial há 90 anos. E foram muitas pessoas que por aqui passaram e deram a sua contribuição. Coincidência ou não, um dos líderes homenageados tem 93 anos de idade, Wagner Cardoso. Wagner Cardoso, um ícone no setor de revenda de veículos. Iniciou suas atividades profissionais em 1950, junto com seu pai, Elvio Cardoso, na fábrica de macarrão Fama. Dois anos depois, entrou na importação de colheitadeiras Massa e Heres. Em seguida, começou a atuar na revenda de veículos Studebaker e pneus Goodyear. Depois, passou para a revenda DKV Vemag. Mais tarde, começou a revenda de caminhões Mercedes-Benz e, no ano seguinte, Toyota. Em 1978, construiu as instalações da Cardoso e Companhia, projeto do arquiteto Fernando Graça, que durante anos foi referência arquitetônica no Distrito Industrial. Há 40 anos, estimulou seus filhos a montarem a Cardoso Moto, revenda das motocicletas da Ronda do Brasil. Atualmente, seus filhos, além dessa revenda, também atuam em outras iniciativas empresariais. Começou com o macarrão, em 1952, 1953, ele resolveu comprar um carro. E para comprar esse carro, ele não tinha nem conhecimento, porque só veio da roça para cá. O que aconteceu? Ele chamou um amigo dele aqui, que era o doutor Laércio Vieira, que era muito amigo do doutor Fernando Alonso, que era o dono da Studebaker na época. Aí foi e apresentou o seu Elvio lá para comprar um carro. Ele falou, não, o senhor não vai comprar um carro, o senhor vai vender um carro. E vai levar o carro para vender. Ele falou, mas eu não sei vender carro, eu já vendi porco, cavalo, roca, não contei coisa de fazenda. Não, mas só vai tentar. E de caro ele comprou seis carros. Studebaker. Studebaker. Champion, que era Champion e Comando. Comando era um caro, luxo. Aí comprou, chegou aqui, tinha uns amigos aí que ele era metido a política, do Partido de Representação Popular, camisa verde. Aí estava o doutor Veloso, um fulano. Aí compraram o Moacir Lopes Carvalho, vendeu os primeiros carros. E aí continuou. E ficou na zona e não mudou mais. E como que a Mercedes entrou na vida do senhor? A Mercedes entrou na vida porque nisso a Studebaker parou de vender aqui no Brasil. Vendeu para a Pacard lá nos Estados Unidos, fecharam. Então eu fui para São Paulo para idealizar uma casa de peça que eu ia mostrar lá, porque o estabelecimento é muito grande. E lá eu saí na porta do hotel Lorde, encontrei do Zé Teófilo Carneiro, daquele Uberlândia, que trabalhava na Mercedes na época. E solicitou que fosse lá fazer uma visita. Fui lá com o senhor Juan Carlos Carizes, que era o diretor de venda, já era conhecido, meu pai, meu conhecido. Você vai vender Mercedes? Falei, mas como? Lá em Uberlândia já tem. Já tinha um mesmo. Falei, mas se um não deu certo, nós vamos cancelar ele, vocês vão vender. Aí cheguei aqui e falei, sou eu, nós vamos vender caminhão Mercedes. Ele falou, não, é um caminhão óleo cru, não vendo isso nunca, isso não presta. Foi, mas é bom, foi inaugurada a fábrica agora. Aí resolveu, fomos lá. E aí começou, não largou mais. Aí depois disso veio a Toyota, veio a Scania, veio. Depois virou um vício, né? Não saiu mais. Você era feliz? Sou. Tinha seis filhos, agora tem cinco. Todos sadistas, estão aí vivendo bem. Trabalhando. Pra mim eles são honestos. Pra mim também. Pra mim. Então, quer dizer, isso aí já é... Pior que às vezes eu sou fofoqueiro, hein? É, mas aí já é uma vantagem muito grande pra mim, né? Fazer cinco filhos honestos. Isso é bom demais. E como tá a vida do senhor hoje? O senhor tá trabalhando? Eu tô levantando cedo pra ficar mais tempo à toa. Pra nada. Hoje, pra falar sinceramente, eu não faço nada. A não ser esperar chegar à noite pra ver novela, rapaz. Isso que é difícil. Eu fui aposentar, aposentei. E das coisas erradas que eu já fiz na minha vida, essa foi. Não devia ter aposentado, mas aposentei, dividi tudo pros filhos e fiquei com nada pra dizer. Praticamente zero. Mas vivo bem, meus filhos cuidam bem de mim.